Música Música Nós índios também somos urbanos Nós índios também somos urbanos Já brindamos só nos homens sinceros Estabando as nossas zonas multiculturales Estabando as nossas zonas multiculturales Estabando as vistas E na fechadinha, algum beleza Que não é caro, realizes Saí na rede, assinficina E pariagem de pera Em medalha de vazão Cabe um corpo novo na feita O seu corpo, o seu corpo, o seu ciclo E o povo E o culeleira, eu Vai te virar mais que o céu te arregou E o culeleira, eu Criança levada, já tem que sol E o culeleira, eu 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 Criança levada, já tem que sol